A CIDADE NO BRASIL Grande a nossa sede Do tamanho de um país Juntos chegaremos no Brasil brasileiro Aonde a gente possa ser feliz Juntos chegaremos lá Vendo o Brasil Com a fita Juntos chegaremos lá Juntos chegaremos lá Vendo o Brasil Com a fita Juntos chegaremos lá Juntos chegaremos lá Vendo o Brasil Com a fita Juntos chegaremos lá Juntos chegaremos lá Vendo o Brasil Com a fita Juntos chegaremos lá O horizonte é uma luz brilhando Da esperança que já vai chegar Há tanto tempo estamos esperando Está na hora do Brasil mudar Dignidade e austeridade É disso que o Brasil vai precisar Por isso vamos de Aureliano Em Aureliano o povo vai voltar A sua vida é um risco aberto É o homem certo que faz o que diz Aureliano é muito verdadeiro E o brasileiro vai ser mais feliz E o brasileiro vai ser mais feliz Dignidade e austeridade É disso que o Brasil vai precisar Por isso vamos de Aureliano Em Aureliano o povo vai voltar Por isso vamos de Aureliano Em Aureliano o povo vai voltar Lá, 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 prisora Lá, 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 prisora O forte do prisora só pode nos trazer Um tempo bem melhor pra se viver Lá, 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 prisora Lá, 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 prisora O forte do prisora só pode nos trazer Um tempo bem melhor pra se viver Música Música Dia 20, foi na urna, Mário Copa, 45 Música 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 Chegou aqui, que a gente queria, para o Brasil governar, agora o povo está contente, já temos em quem votar, é o 26, é o 26, com o Silvio Santos chegou a nossa vez, é o 26, é o 26, com o Silvio Santos chegou a nossa vez, Silvio Santos já chegou, e é o 26, Silvio Santos já chegou, e é o 26, Silvio Santos já chegou, e o Brasil ganhou 26! Música 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 Música